Galera, vou estar mostrando aqui pra vocês um novo item grátis que saiu aqui no Roblox e vou estar falando também de alguns outros itens grátis, né, que vão estar chegando aqui mas ainda não chegou e vocês estão me perguntando e vou estar falando aí pra vocês, tá bom? E galera, eu tenho aqui um desafio, quero ver quem vai conseguir deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação antes de eu conseguir chegar ali no final ali, tá vendo? Valendo, ó, beleza, 3, 2, 1, valendo, pessoal, quero ver quem vai conseguir fazer esse desafio, né? Beleza, já estou chegando aqui, beleza, pronto, já estou aqui, galera, quem conseguiu fazer o desafio aí foi muito rápido, hein, muito rápido mesmo porque eu consegui chegar aqui bem rápido Eu estou nesse mapa aqui, eu nem sei o que eu tenho que fazer Ah, é o mapa do tubarão, né, tem um tubarão em algum lugar aqui Deixa eu ver se eu encontro o tubarão, galera Ah, eu acho que ele está ali, ó, o tubarão Onde é que está o tubarão? Cadê o tubarão? Ele sumiu É, o tubarão sumiu, não estou vendo ele Hum, tubarão, tubarão É, não sei onde é que ele está, mas beleza, deixa eu falar aqui pra vocês Sobre o evento, eu achei o tubarão, o quê? Que tubarão é esse? Mas o que está acontecendo? Mas o que é aquilo? Mas beleza, vamos lá, deixa eu mostrar aqui alguns eventos que estão tendo aqui no Roblox Nesse mapa aqui, galera, você vai conseguir ganhar esses itens aí, tá vendo? É só você entrar no mapa e vai mostrar lá como é que faz pra vocês conseguirem ganhar esses itens grátis, tá bom? E vocês vão estar conseguindo Quando entrar no mapa lá mostra tudo que tem que fazer, tá bom? Continuando aqui, acabou de sair um novo item grátis Qual que foi o item? Foi esse cabelo aqui, ó Na verdade é um chapéu, não, é um cabelo mesmo Saiu esse novo item, deixa eu ver aqui, ó Já vou conseguir o item, como é que faz pra conseguir? É muito fácil É só vocês vir aqui, deixa eu ver, ó Deixa eu ver se eu tenho aqui pra mostrar pra vocês Beleza, ó, só vir aqui na loja, tudo bem? Você vai vir aqui, ó, todos os itens Desce aqui embaixo, clica em grátis Aí você vai descer aqui, ó E aqui vai estar esse novo item Deixa eu mostrar pra vocês Aqui, tá vendo? É só vocês vir aqui, ó E pronto, já vai conseguir ganhar esse novo item aqui que eu já consegui Aqui tem um item que é de Robux Que o pessoal tá falando que ia ser de Promocode Galera, não é esse item que vai estar chegando aí de Promocode É esse item aqui Isso mesmo, é o mesmo item Só que esse daqui é de Robux E esse daqui vai ser de código É o mesmo item, só muda a cor Ou seja, um item de Robux vai ser grátis, galera De 150 Robux, vamos conseguir ganhar o item grátis Porque vai ser Promocode Por que que ainda não saiu o Promocode? Eu não sei Mas vai sair, galera Muita calma aí Porque vai sair Esse Promocode Tá demorando também Por quê? Por causa que tá chegando muito evento aqui no Roblox É muito evento mesmo E tem mais um item também que vocês estão me perguntando aí Se vai estar chegando Eu vou mostrar aqui pra vocês também Esse item, tá bom? Só deixa eu ver se eu consigo entrar nesse mapa aqui Por que que eu não consegui entrar da outra vez aqui no mapa? Acho que já... Quando eu entrei no mapa já tinha começado Acho que é isso, não sei Onde é que eu estou indo? Não quero subir ali em cima Beleza Vai começar o mapa aqui, beleza Ah, aqui tá escolhendo quem vai ser o tubarão Eu vi meu nome ali de novo Mas eu não sou o tubarão Não sou o tubarão E aí, eu tenho que escolher um barco? Que é esse daqui Quê? Eu tenho esse barco? Não acredito não Deixa eu ver, galera Ué Que isso, convidar? Hum Tudo bem Como é que eu vou saber se eu escolhi o meu barco? Beleza, deixa eu ver Quê? Quê? Olha o meu barco que eu tenho Isso aqui é meu Esse barco é meu? Eu comprei ele? Eu não sei, galera Se eu comprei esse barco aqui ou não Olha isso Nossa Beleza Galera, olha o que eu descobri aqui Eu consigo descer lá embaixo com isso daqui Tá vendo, ó É um submarino isso daqui, eu acho Só preciso encontrar agora o tubarão Onde é que está o tubarão? Calma Beleza Beleza, tem alguém explodindo aqui o meu veículo Meu veículo não, meu barco Acho que isso aqui é um barco, galera Não sei muito bem Tem como isso aqui voar? Acho que não Acho que voar já é demais, né? O que é isso aqui, ó? Deixa eu ver Beleza Calma, não, não Não é pra me descer Vou continuar aqui O que é isso? Quê? Que top Nem sabia disso daqui, galera É sério Nem sabia disso daqui Eu só preciso encontrar Onde é que está o tubarão Quer dizer Eu tenho que encontrar o tubarão Aqui, ó Eu tenho que escapar Eu não sei o que eu tenho que fazer, galera Ali, ó O tubarão está aqui, ó Beleza Como é que eu vou saber Se eu estou conseguindo Ah, beleza Está mostrando ali em cima Está vendo? Vamos lá Vou conseguir ganhar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Será que eu vou conseguir ganhar, galera? Eu não sei se esse veículo aqui é muito bom Eu quero saber se esse veículo é meu mesmo Se eu comprei ele Eu nem sei se eu comprei esse veículo aqui Ou se eu ganhei, sei lá o que aconteceu Olha o tubarão aqui Calma, deixa eu sair aqui do veículo Calma, rápido Deixa eu ir ali, galera Já sei o que eu vou fazer, ó Deixa eu vir aqui E aí? Pronto Mais rápido, né? É, eu acho que é mais rápido desse jeito aqui Está indo embora? Não, vou conseguir Conseguimos Conseguimos ganhar Beleza Top Conseguimos ganhar, galera Que isso? Não estou acreditando Conseguimos ganhar Olha isso mesmo, ó Conseguimos ganhar Mas beleza O outro item que vocês estão falando aí também É esse item aqui, ó Que era para ter chegado e ainda não chegou Mas vai estar chegando, galera Calma Eu não sei o que aconteceu Porque esse item era para ter chegado ontem Mas ainda não chegou Mas vai estar chegando Temos só que esperar Por quê? Porque esse item é desse evento aqui Está vendo, ó Esse item é desse evento aqui E aí temos que esperar Pode ver, ó Já conseguimos ganhar Esses itens aqui Com os códigos Tem esse daqui também E o próximo item Vai ser aquele dali Que eu mostrei para vocês Mas aí Eu acho que tem que esperar um tempo Por quê? Porque depois que o pessoal Conseguir ganhar esses itens Aí vai chegar Esses novos itens E não vai ter mais como Conseguir esses itens Que estão aqui, tá bom? Por isso que eu acho Que eles estão dando um tempo Para o pessoal conseguir Pegar esses itens Para depois chegarem Os novos itens Por quê? Porque quando chegar Os novos itens Não vai ter mais Esses itens aqui, entendeu? Eu acho que é isso daí Que vai acontecer, né? Eu ia falar que está acontecendo É, que está acontecendo É isso mesmo Mas esse item vai ser grátis Foi confirmado pelo Roblox, tá bom? Foi confirmado aí A equipe do Roblox Confirmou isso daí Beleza, galera? Mas eu queria mesmo Era falar isso daí Para vocês Desse novo Ué, agora eu estou com um barco Olha esse barco É, com esse barco aqui Eu não sei se eu vou conseguir ganhar, não Já sei Eu vou ir para alguém Que tem um barco muito top E eu consigo ganhar Tipo ali, ó Acho que é um barco top Eu vou vir aqui mesmo, galera Eu vou ter que fazer isso 3, 2, 1 E... Será que eu vou conseguir? Consegui Tem como eu dirigir esse... Dirigir? Pilotar? Não sei Tem como eu pilotar aqui? Tem Não Quê? Corre Não Preciso escapar Tem um tubarão gigante aqui Cadê meu barco? Meu barco já sumiu, galera Nunca nem vi meu barco aqui mais Meu barco já sumiu Ali está meu barco Deixou rápido Não, ele está ali O tubarão está ali Ele não me viu Ele não me viu Não me viu Não me viu Beleza Deixa eu ir para o barco rápido Top, galera Muito top Beleza Pronto Já estou aqui Uh, beleza Mas, galera Eu queria mesmo era falar isso aí para vocês Do novo evento E mostrar esse novo item grátis Que chegou aí, tá bom? Mas, beleza, galera Então é isso Muito obrigado quem assistiu até aqui Até o próximo vídeo Falou! Galera Tem esse outro item aí também Que vocês estão vendo aí Que é um item grátis Só que eu ainda não sei Como é que faz para conseguir ganhar Eu já vi um pessoal aí Que conseguiu ganhar esse item E falou que é grátis, né? Mas quando eu descobri Como é que faz para ganhar esse item Eu falo aqui para vocês, tá bom?